O Ministro do Interior e o Ministro da Polícia Sul-Africana estão reunidos em Maputo para discutir estratégias de combate a crimes como raptos, robos de viaturas. A realização desta reunião constitui uma oportunidade para o fortalecimento da cooperação e a adopção de estratégias conjuntas no domínio da segurança pública para a prevenção e combate à criminalidade organizada e transnacional, nas suas diferentes formas, com destaque para o terrorismo e o seu financiamento, o tráfico de drogas e de partes do corpo humano, os raptos, roubo de viaturas, bem como o branqueamento de capitais, só para citar alguns. Conducte joint investigations e combine intelligence e recursos para arrestos criminosos, renewal of joint cross-border operations, combate narcotráfico, kidnapping e human trafficking and terrorism threats, strengthening of policy actions to combat transnacional organized crime, particular vehicles theft, repatriation of vehicles stolen from South Africa. In this regard, a task team is to be established to confirm the exact number of impounded vehicles. Senior officials conduct investigations aimed at identifying and arresting those behind the vehicles theft and other serious crimes and syndicates. Agency. S. Obrigado.